Você sabia que já existiu uma pequena era do gelo, entre 1200 a 1800, que influenciou muitas histórias na época, até a Guerra das Flores, que aconteceu no Reino Unido, e tinha muita gente falando que o inverno ia chegar, e que essa história influenciou até Game of Thrones, The Winter is Coming, o inverno está chegando, porque foi um inverno tão rigoroso que só aconteceu isso no hemisfério norte, e isso porque é onde você tem mais massa, geologicamente falando, e aí aconteceu isso lá e isso foi por conta de ausência solar. Uma coisa que você pode também explicar, mais na parte astronômica. Não, sim, com certeza, teve essa variação, e teve pequenas, que a gente fala de mini eras do gelo, o problema é o seguinte, a Terra como a Terra, a Terra tem muito vulcão também, lembra dos vulcões que eu falo para vocês? Vulcão é importante para caramba. Quando você tem grandes erupções vulcânicas e tudo mais, por exemplo, em 1991, a gente teve uma grande erupção vulcânica do Monte Pinatubo, foi uma das maiores, a maior erupção vulcânica, assim, dessa época, que pelo menos eu ouviu, foi a do Pinatubo. E a temperatura caiu para caramba na Terra, naquela época ali, porque o Pinatubo jogou uma grande quantidade de gases na atmosfera, aquilo ali impediu e deixou a Terra um pouquinho mais fria, entendeu? Então, que é até uma coisa que os próprios críticos à mudança climática falam, né? Que quando você tem uma erupção vulcânica, você tem esses efeitos. Um primeiro efeito talvez seja desfriar, e depois você tem um efeito esquentar, né? Tem esses dois efeitos aí que acontecem. Então, quando o Pinatubo entrou em erupção, ele deu uma esfriada. Então, essas mini eras do gelo, quando você tem eventos de vulcanismo muito potentes que acontecem no planeta, realmente acontece isso, porque diminui um pouco a incidência solar, né? E aí você tem toda essa situação aí.